Os detalhes é quem faz a diferença. Casa nova pode ser boa e pode ser ruim, depende dos detalhes. Tem a casa de madeira, tem casa que anda no caixão, tem casa que é catatumba, tem casa que é uma nova situação boa, e tem casa que é uma nova situação ruim. Os detalhes da casa nova, veja aí no nosso canal, é que vai dizer se essa mudança é uma mudança boa. Mas se o senhor for macabro, tiver alguma coisa estranha, então a casa não é boa. Por exemplo, a mulher sonhou, como eu falei, era uma casa de madeira, que só tinha uma janela para cima, e ela estava deitada dentro da casa. Que casa é essa? É um caixão. E ela ia para um lugar preto, um lugar escuro, morte. Então não é boa. Pastor, eu sonhei com uma casa que não tinha janelas, só tinha uma porta para cima, catatumba. Sonhei com uma casa que todas as câmeras eram de solteiro. Onde é a casa que toda a cama de solteiro? Cemitério. Agora, pastor, eu sonhei com uma casa nova, era linda, pastor. Tinha uma lagoa, era bonitinha, tinha plantas. Então, nova oportunidade, nova vida. Então é boa. Aí já mudou para boa, não é? Pastor, eu fui para uma casa nova, essa casa era tão ampla, tão bonita, e eu entrava com minha família, a gente era muito feliz. situação boa, uma nova situação de vida, boa. Construção, casa em construção, pode ser boa, pode ser ruim. Como é que estava o estado da construção? O pastor estava evoluindo, a casa em construção é sua vida. Salitro em casa, doença. Significa lepra, doença. Problemas. Parede rachada, problemas. Pastor, a casa nova era linda, pastor. Maravilhosa, muitos quartos, tal. E eu ficava tão contente. Então, só o fato de você ficar contente já mostra que o sonho é bom. Pastor, eu sonhei com uma casa na beira do precipício. Não é bom. Mas era nova, mas na beira do precipício era segura, não era? Não era, pastor. Eu tinha um medo danado. Então, é uma casa próxima a um abismo, um abismo de vida. Pastor, eu sonhei com uma casa que não tinha porta, não tinha janela, tal. Não é bom. Então, a casa nova pode ser boa e pode ser ruim. Depende da forma da casa. Pastor, eu entrei em uma casa escura, só tem escuridão, e era como se fosse um buraco. É o quê? Risco de morte. Pastor, eu sonhei com uma casa desabando. Morte, doença. Sonhei com uma casa sendo construída. Saúde, vida, prosperidade. Pastor, eu sonhei com uma casa sem teto. Desproteção. Sonhei com uma casa sem piso. Desproteção. Sonhei com uma casa com teto, com piso. Era tão bonita. Nova oportunidade, nova vida a ser vivida. Então, os detalhes vão mudando. Vaca preta, mas estava dando leite, é bom. Vaca preta, estava correndo atrás de você, é ruim. Vaca preta, estava magra, então é escassez. Vaca preta, estava gorda dando leite, e eu tirava dois baldes de leite, então é bom, é vida, é saúde, é prosperidade. Então, a casa nova, ela pode ser boa e pode ser ruim, depende da forma que ela é apresentada no sonho. A mensagem é uma situação nova. Essa situação nova pode ser ruim e pode ser boa. Então, tem sonhos de casa nova maravilhosos. Pastor, eu entrei na casa, a casa é tão linda, espaçosa, tem uma escada maravilhosa, toda iluminada. E também já acompanhei sonhos do pastor. Cheguei em uma casa, só tinha cama de solteira. E era diferente, pastor. A casa era meio assombria, era baixa. A casa também pode significar espiritualidade, casa alta. Pode significar sufoco, casa baixa. Prisão, sem janelas. Então, poderemos falar aqui, novamente, sobre todo tipo de casa. No nosso canal já tem, é só colocar sonhar com casa. Casa velha, a casa que você morou, a casa que sua mãe morou, você já morou, é a sua família. Sonhou com a casa velha que sua mãe viveu, é a família. Está entendendo? Sonhar com a casa nova sendo feita, pode ser um filho que está nascendo. Uma situação boa a ser vivida. Pastor, sonhei com a casa forte, era cada coluna, força, sabedoria, prosperidade. Pastor, a casa estava rachada, caindo. Fracasso, tristeza, desvalência. Então, sonhei com a casa com teto, proteção. Sem teto, desproteção. Com piso, proteção. Sem piso, desproteção. Só que a proteção de cima é uma coisa, a proteção de baixo é outra. O teto é um tipo de proteção emocional, espiritual, da alma. E o piso, financeira. É um tipo de proteção, piso é financeiro. Buraco na casa, armadilha na vida. Pastor, escada linda subindo, ascensão. Está entendendo? É como escada. A escada pode ser boa e pode ser ruim. Depende da forma da escada. Então, sonhar mudando de casa é uma possibilidade de mudança. Esta mudança pode ser boa, esta mudança pode ser ruim. A forma que o sonho apresenta é... Veja o sonho do faraó. Sete vacas boas, sete vacas ruins. Sete vacas gordas, sete vacas magras. Uma comer na outra. Então, só essa cena já dizia que o sonho era ruim. Então, os sonhos valem muito, muito mesmo a questão dos detalhes. Está bom? Então, pode anotar aí e domingo pode me fazer a pergunta. Casa alta, espiritualidade, espaçosa, espaço. Casa baixa, pequena, sufoco. Casas pequenininhas, não é bom. É catatumbas. Pastor, casa sem janela, com porta em cima. Casa branca, casa com outras cores. Então, isso vai mudando. Ok? Nossa, Deus, o Senhor está falando muito bem os detalhes. Os detalhes é quem faz a diferença, Bruno. Os detalhes da casa. Pastor, é como, por exemplo, você sonhar com uma porta de ferro. Pode ser bom e pode ser ruim. Por quê? Se a porta de ferro estiver protegendo, você é bom. Se a porta de ferro estiver impedindo, você é ruim. Então, é por isso que o sonho é tão enigmático. Porque ele obedece muito os detalhes. Obedece muito os detalhes. Reforma de casa. Sonhar com reforma de casa é bom. É reforma de vida. Mudando de casa, mudando de vida. Agora, essa mudança pode ser boa e pode ser ruim, conforme os detalhes tão pequenos de nós dois nos sonhos. Está bom? Que maravilha, não é? Cheio de detalhes. Obedece. Obrigado.